Muito bem, olá, bom dia, vamos prosseguir com a história É, não Não, você tem que falar com o cara E bater nele Bom dia, caros senhores, posso ajudar? Em terceiro lugar, por isso passem à vontade Todos em Zozo mentem Já disse isso O bom anel joia Filho do mapa Nossa, vai morrer, velho Capa não me ajuda Desça o cacete nele Ah, só usando o safe, né Só que a broca vai defesa Ah, f*** é Nossa, dá fênix Morreu Fita enrolada, 6.862 Gil, que é todo o dinheiro que você tinha, né Simplesmente Ah, caralho Beleza, agora vamos continuar a história Vamos estar feliz Não tanto, né, mas Tina? Tina? Ela está assustada Quem disse isso? Quem é o senhor? Tina Então esse é o nome dela Interessante Ela está bem? Ela está bem Mas de momento não compreende nada do que lhe dizem Quanto a mim, eu sou Ha-mu Tem um H O Esper é o Ha-mu Esper? Mas os Espers não vivem no outro mundo? Sim Mas por vezes vivemos na Terra com uma forma de humanos Mas por que era separado e sem acento? Ah Por que com a forma de humanos? Porque os humanos nunca conseguirão viver conosco sabendo que somos Espers Mas é a minha avó com o tome que os Espers cultural conviviam com os humanos Sim, é verdade É que os humanos na sua sede de poder nos tentaram escravizar A Guerra dos Espers Sim, há muito tempo Os Espers foram caçados e usados numa guerra Temendo que essa guerra se repetisse Criamos um mundo e mudamos-nos para lá Mas há 20 anos Há 20 anos Não é há 20 anos Há 20 anos Há 20 anos Há 20 anos Humanos conhecedores da história da guerra acharam-nos Acharam-nos Não Há 20 anos Beleza Esses humanos raptaram vários Espers Entre os quais eu E drenaram-lhes a magia Criaram um Império Construído sobre o terror do uso indevido dos nossos poderes Para que isso não continuasse Selamos o portal que defende o nosso mundo Recentemente consegui fugir do Império Tudo bem que com os Espers é meio Violento, mas Tenho vagueado pelo mundo desde então Até que há uns dias senti a Tina e Chamea com os meus poderes A Tina é um Esper? Não Na verdade é algo completamente diferente Aparece estar a sofrer A sofrer com a sua própria existência Como é que a podemos ajudar? Ajudem-na a aceitar o que ela é Só assim ela estará bem Queremos fazer mais por ela Então soltem os meus companheiros do setor investigador em Vector A um que certamente ajudará O setor investigador Ah lá, mais Espers Então Fugi do setor investigador do Império com alguns Espers Mas abandonei muitos outros à morte O quê? O Gastra não sabe extrair os nossos poderes Ele suga-nos a magia até nos matar Mas na verdade é apenas uma maneira eficaz de transferir os nossos poderes Qual? Quando nos transformamos em Magiscite Magiscite? Magiscites são os cadáveres dos Espers Aquelas são os dos meus companheiros que morreram a fugir comigo do Império Mas ainda tenho mais uma Amor Amor Por que separado e com acento Dua sua vida Para que outros não tivessem o que fazer Ramon Por que? Separado e com acento Sacrificio de alguns evitará o sacrifício de muitos A guerra não se deve repetir Essa é a Magiscite Ramon Essa é a Magiscite Sirene Kirin K-6 K-6 China Espera Nós vamos voltar Vocês vieram o K-6 Temos que combinar o que fazer agora Em pé Em pé está a drenar a Magia dos Espers Não acredito Não acredito Celes Celes, é verdade? Não sei Eles a mim fizeram a minha infusão de magia na Senza Então temos que descobrir por nós mesmos Vamos nos dividir novamente Uns vão a Vector Outros ficam a defender Nars Muito bem Eu vou a Vector Vivi lá a minha vida toda Sozinha? Não Eu vou com ela Loki Precisam de ajuda? Sim Mas eu vou continuar com a equipe do jeito que está Porque está uma boa equipe Esperem por nós em Nars Nós depois lá Vamos lá ter Então Como é que vamos até Vector? Já não há barcos para lá Vamos até Jidor Lá devemos achar alguma solução Loki Sim Por que separado? E sem acento? É que me queres ajudar? Bem, devem haver lá X-Uz E eu lembro mais sempre quis virar a base do Império E ele dá uma piscadela assim, né? Óbvio Parece que tem Smash City com o tipo Quer saber mais sobre o X-Uz Não Já sei Agora eu vou pegar o que eu queria pegar Já venho Eu já falo sobre o Smash Tech Deixa eu só Se não me engano É no café E aí? Não 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 Só pode ser por aqui Então Não era aqui Eu já entrei aqui Sim, eu saí Já venho Não interessa Vamos mostrar onde está isso aqui Já venho 104 XP 504 GHz Uma mulher morta aqui Sítio é perigoso Nem tenta saltar entre prédios Olha se está parado Certa hora Se não me engano É 6 E 30 Porra Tá Eu lembro que era 6 e 30 Mas eu não lembro de segundos Vou ver num faco Foda-se Já venho Não, completamente diferente Olha se está parado Certa hora 6 10 Eu não vou decorar isso Vai se foder 134 XP 674 GHz Aí vem aqui Motosserra Você simplesmente ganhou a Melhor Máquina para o Edgar Agora vamos sair de Zozo Porque Zozo é loucura Já venho Madness Não, isso é Zozo Totalmente não Sense Já venho 110 XP 914 GHz Ah Tá, e agora eu vou explicar um pouco sobre Magic Cities Como você faz Ah Você escolhe um Esper E aí você equipa Aí Mocidade Magia Mocidade Magia Cada um dá um bônus de nível Quando você sobe de nível Ele te dá mais isso nos status Então por exemplo Kirin Cura Cura 2 Esse E5 Nossa Ficou uma merda de tradução isso Mas o que que era Você ganha uma certa quantidade de AP O máximo que dá pra ganhar de um inimigo é 10 Esse 5 é o fator multiplicativo Então se eu ganhar 10 por exemplo Vou ganhar 10 vezes 5 pontos Eu vou ganhar 50% Pra magia Aí Por exemplo Cura 2 Se eu ganhar 10 pontos Eu vou ganhar 10 pontos Se eu ganhar 5 pontos Eu vou ganhar 5 pontos E por aí vai Ramo bônus Vida mais 1 Get 6 G mais 1 HP mais 10% É Mas 10% é legal Tá Eu vou colocar isso no Loki Nossa Porque mesmo a Celes tem mais HV que ele É Mas ela tem mais nível Isso te explica Tá Se ele para o Loki Celes eu quero que ela coloque o Ramo O Sabin pode ficar com o Não Volta Fica com a Kate Sif Porque para a Celes é melhor que ela tenha mais magia A Mu E para o Edgar O que sobrou Beleza Sucesso Aí eu vou salvar E vejo vocês no próximo episódio Até mais pessoal Tchau Tchau Obrigado.